Quando eu era pequenino, meu tio comprou uma gatinha Quem tomava era eu e a criada Josefina É, mas era certo, era certo Todos os dias pela manhã, quando eu passava pela casa da Josefina Ela da sua janela perguntava-me assim Ah, saquinha, cadê a tua gatinha? E eu dizia, está em casa, vai buscar, porque é para eu tocar um bocadinho Porque eu ia a casa buscar a gata, dava-lhe a gata, ela pegava na gata E então começava a tocar umas molas tão lindas, tão lindas Que fazia adormecer a pessoa mais desassossegada daquele simples Mas ela depois dava assim um sorriso da sua graça Olhava para mim e eu cantava-lhe assim Ai, Josefina, tu estás consulada Que a minha gatinha está sempre apelhada Ai, Josefina, tu estás apelhada Que a minha gatinha está sempre apelhada À medida que eu fui crescente Fui sabendo tocar melhor A meu tio viu logo desente Que criou uma gaita maior É, é, mas ele trouxe-me, trouxe-me Outro dia foi à cidade e trouxe-me assim uma gatinha deste tamanho Tocava, que parecia um harmónico E eu, então, o que é que faço? Puxo-me a tocar, a tocar, a tocar Só para meter figas, acho assim Assim que ela soube que eu tinha uma gata maior Ela diz-me assim Ah, Josefina, parabéns, agora tens uma gata maior E eu digo, pois está Foi o meu tio que me comprou E eu disse-lhe, quando for logo Eu vou lá para tomares um bocadinho Ela ficou-me assim toda esbrancelinha Franzi-me a testa E disse-me assim Tens a gaita grande E por isso estás contente Mas agora vai tocar Porque a música é de frente Tens a gaita grande Mas agora vai tocar A música é de frente Já vivia tal gatinha E comprei um flautinho Que a criada Josefina Não olhava bem para mim Mas era verdade, era Vocês podem pensar que é mentira Mas era verdade Eu passava pela rua Ou passava para a casa de Josefina E ela nem para mim ia olhar Fiz o que é que faço Resolvo e vi dar a gaita E comprar o flautinho Assim que ela soube Que tinha comprado o flautinho Foi-me logo ter a casa Bateu-me à porta Pedi-lhe de sentar-me um tio Para entrar, entrou E então perguntou Onde é que estou, Saquinha? E vinha aqui Que era para ele me emprestar o seu flautinho Ai, depois eu fui buscar o flautinho Dei-lhe o flautinho Ela pegou no flautinho Dei-lhe assim duas ou três Já subia-dá-las E virou-se para o meu tio E disse-lhe assim Isto a que dá a gritos Que eu sou lá de claro Vá-se com os amigos Fica-te ao meu lado Isto a que dá a gritos Que eu sou lá de claro Fica-te ao meu lado 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 Fica-te ao meu lado